O Canadá lançou um inquérito público sobre a interferência estrangeira. A juiz do Tribunal de Recurso do Quebec, Marie-José Haug, que ora o descreve num comunicado como uma das melhores advogadas litigantes do Canadá, presidirá a esta nova comissão de inquérito a partir de 18 de setembro. A juiz Haug terá por missão analisar e avaliar a ingerência da China, da Rússia e de outros atores estatais e não estatais, a fim de confirmar a integridade das eleições gerais de 2019 e 2021. Declarou esta quinta-feira, dia 7 de setembro, o ministro da Segurança Pública e das Instituições Democráticas, Dominique Leblanc, numa conferência de imprensa. Nos últimos meses, suspeitas de interferência chinesa nas duas mais recentes eleições federais no Canadá colocaram o governo sobre a pressão dos partidos da oposição. As relações sino-canadianas degradaram-se fortemente há cinco anos, quando o Canadá, a pedido dos Estados Unidos da América, procedeu à detenção da diretora financeira das gigantes telecomunicações, Huawei, Meng Wanzhou. Alguns dias depois, dois cidadãos canadianos, Michael Spavor, um empresário, e o ex-diplomata Michael Kovrig, foram detidos na China, o que foi então, generalizadamente, considerado uma medida de retaliação. Embora essas três pessoas depois tenham sido libertadas, as tensões mantêm-se entre os dois países, com críticas de Pequim à Orua, devido ao seu alinhamento com a política dos Estados Unidos da América, em relação à China, e com acusações regulares das autoridades canadianas a Pequim de ingerência em assuntos públicos. No final de agosto, o ministro do Ambiente, Stephen Gilbo, deslocou-se à China, naquela que foi a primeira visita ministerial canadiana ao país, em quatro anos. Durante a estada de Gilbo, a questão da alegada ingerência chinesa nas eleições canadianas não foi abordada por Pequim, disse na altura um ministro.